O Cruzeiro surpreendeu e demitiu o Seabra, que estava fazendo um bom trabalho na Sul-Americana, está com a mão na vaga nas semifinais da Sul-Americana e demitiu o Seabra e anunciou o Fernando Diniz, ex-fluminense campeão, atual campeão da Libertadores, e levanta questionamento no debate esportivo, por que gastar tanto dinheiro, por que jogar tanto dinheiro fora? Deixe seu joinha, créditos ao Seleção do Esporte TV. Da entrevista que a gente fez com o Seabra aqui, ex-tenador do Cruzeiro. O Cruzeiro estava num viés de alta, bombando, e eu lembro que eu fiz a seguinte pergunta a ele, o Cruzeiro é um time muito batalhador, muito marcador, sim, o Cruzeiro é um time que marca muito, morde muito. Você está recebendo reforços e uma expectativa de que esses reforços vão deixar o time mais técnico. Vai mudar a maneira de jogar? E ele falou que não, de forma alguma. O Cruzeiro contratou na janela o Cássio, o zagueiro o Jonathan Jesus, os meias Mateus Henrique, o Mateuzinho, o Peralta, o Wallace, e o Caio Jorge e o Lautaro Dias. Não sei se teve outro nome, mas esses com certeza. E aí criou-se uma expectativa de que o time, o elenco, tinha mudado de patamar, tinha que jogar de um outro jeito. E claramente ele não conseguiu atender a essa expectativa com os reforços. A gente vai a Belo Horizonte agora, conversar com a Rafaela Potter, que vai trazer, além da análise dela, as informações sobre por que o Cruzeiro tomou essa decisão nesse momento da temporada. Rafaela, boa tarde a você, bem-vinda à seleção. Boa tarde para você, para o Lédio, Paulo Nunes, Conrado. Bom, são vários pontos para a gente trazer aqui. Mas eu vou começar desse ponto que talvez tenha sido uma gota d'água para vir a demissão do Seabra depois do empate em 0x0, sem gols, contra o Cuiabá. O Seabra, no jogo que acabou que o Cruzeiro ficou de fora ali do G6, poderia somar pontos e ficar mais ali na parte de cima da tabela. O que o Seabra fez? Ele optou por um time misto, um time reserva para esse jogo. A gente viu ali no banco o Matheus Pereira, o Lautaro Dias, o próprio Zé Ivaldo. Então a gente viu jogadores importantes ali. E o Seabra, na justificativa dele, depois desse empate sem gols, inclusive o Cássio fez grandes defesas. O Cruzeiro poderia ter tido um prejuízo aí com a derrota. O Seabra disse que o time estava desgastado. Ele precisava fazer ali um controle de carga. Associou também com o calor de mais de 38 graus. Também a umidade relativa do ar estava abaixo de 20%. Então essa foi uma análise dele ali naquele momento para usar esse time misto. E a gente vê, como vocês já colocaram ali do Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro não vem desempenhando da mesma forma como no início ali do Seabra ele desempenhou. O Seabra, a gente lembra um pouco que ele tem uma história no Cruzeiro. Não é uma história, muita gente às vezes que não está acompanhando. Viu o Seabra agora? Às vezes não tem ideia do trabalho que ele fez na base. que foi um trabalho vitorioso, campeão da Copa do Brasil em 2023. Chegou no início do ano a final da Copinha, foi vice. E o Seabra também no ano passado, junto com o Alto Ori, mas era praticamente sempre o Seabra que estava comandando a equipe ali à beira do campo. O Seabra fez um trabalho com o Alto Ori que evitou que o Cruzeiro fosse rebaixado. A gente lembra da luta do Cruzeiro ali na parte de baixo da tabela na temporada passada. Saiu, foi para o Bragantino treinar o time sub-23. E aí eu vou chegar num outro ponto, que é importante a gente ressaltar, das diferenças de gestões. Então a gente volta lá para a gestão da SAF e do Ronaldo Fenômeno, que contratou no início da temporada um técnico estrangeiro, Nicolás Larcamon. Não deu certo. E o Seabra vem em seguida. Eu me lembro do Paulo André, numa entrevista coletiva, falando que a solução estava em casa e o Cruzeiro não tinha olhado, não tinha aberto os olhos para isso. E aí trouxe o Seabra. Só que da mesma forma que foi relâmpago a contratação do Fernando Diniz, porque o Seabra foi anunciado, a demissão do Seabra foi anunciada às 7 horas da manhã, 11h20, que eu olhei ali no relógio. Fernando Diniz já estava sendo anunciado como novo treinador. Foi relâmpago também a troca da SAF. O Ronaldo Fenômeno vendeu a SAF para o Pedro Lourenço, como bem o Paulo Nunes destacou, empresário. E com essa mudança já se esperava ali. Porque o que se tinha da gestão da SAF e do Ronaldo Fenômeno? Que o Seabra era o treinador dentro das possibilidades de uma gestão que nunca escondeu, que tinha limitações, principalmente financeiras, ali para trazer jogadores. Muda a gestão e traz todos esses reforços que o Rizeca acabou de falar. A gente lembra e reforça muito do Matheus Henrique, grande contratação, o Wallace, ali no ataque outros jogadores, o Lautaro Dias. Então, quando muda e traz esses reforços de peso, entra o Seabra, que já tinha acabado de voltar ali, que era de confiança da outra gestão. O Seabra vai continuar? Vai continuar o trabalho? Se a gente está trazendo um time de peso, reforços de peso, a gente não precisa de um outro nome? A princípio, o Pedro Lourenço falou, não, temos total confiança, vamos seguir com o trabalho do Seabra, que realmente foi um trabalho surpreendente. Eu lembro que muitas vezes aqui na discussão a gente já falou, o Cruzeiro surpreende pelo que tem, pelo que apresenta. É uma surpresa o Cruzeiro? E eu concordei que sim, que era uma surpresa, né? Está brigando ali na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Mas, depois de tudo o que aconteceu, dessa queda de desempenho no Campeonato Brasileiro, aí culminando com esse empate sem gols contra o Cuiabá, acho que voltou aquele pensamento que a gente também vê muito nos bastidores com a torcida. Porque quando estava dando certo ali no início, o torcedor até brincava do Seabrismo. O Seabrismo, está tudo certo, o Cruzeiro vai continuar brigando ali na parte de cima da tabela. Quando os resultados começaram a não vir, volta aquela situação de... A torcida do Cruzeiro quer um técnico vitorioso, quer um técnico com títulos. E vem agora o Fernando Diniz, atual campeão da Libertadores, para assumir esse time. E a gente vê essa ansiedade do torcedor e acreditando demais que realmente agora o Fernando Diniz, bem como nome de peso, para comandar todos esses reforços de peso, para que o Cruzeiro atinja um dos principais objetivos da temporada, que é voltar a vencer uma competição internacional, a Sul-Americana. Me parece também que é uma janela superestimada. Parece que muda muito de patamar o elenco. Muda tanto assim? E que o treinador tinha tanta obrigação de jogar de um outro jeito e colocar todo mundo já no time titular? Tenho minhas dúvidas. Não tenho nenhuma dúvida. É que o Diniz é um grande treinador. Isso eu não discuto, não duvido. A escolha pelo Diniz, eu nunca vou duvidar. Estou aqui apenas tentando entender como funciona a cabeça dos dirigentes. Cruzeiro vai para o terceiro técnico da temporada. Em termos de número de treinadores, ele está empatado com o Corinthians, como os times que mais treinadores tiveram já na temporada. O terceiro. A primeira troca já foi questionada. Foi a do Pepa, né? Muita gente achava que o Pepa... É, mas... Não, a Larcamon começou a temporada. Começou a Larcamon, mas o Pepa, ano passado, já foi questionado, a saída do Pepa. Aí veio o Larcamon, ele saiu porque perdeu o capítulo do Mineiro, porque ele estava razoavelmente... Mas perdeu a final para o Atlético. Acabou saindo. Enfim, o que está balizando-se é o resultado. É claro. Se tem resultado, fica. Foi uma semana passada, o cara ganhou de 2 a 0 do Libertado. Mas está em décimo, terceiro, no segundo turno. Eles estão olhando isso. O que é diretoria do Cruzeiro está olhando. Não, e assim, essa mudança da gestão, né? É nítida que, assim, não foi só vender, eu passo aqui o Paulo Nunes, me passo aqui. Não, mudou a característica, né? O Pedrinho vem gastando muito. Quando o Ronaldo fala assim, não, não vou gastar, tem que ver aqui as contas, vou pagar tudo, vou fazer aqui o possível. Mudou, assim, a mentalidade, né? O torcedor vai junto, né? É, e é assim, e o torcedor gostou disso, porque a torce para o Cruzeiro está acostumado a ganhar tudo. Aí vem essas contratações, vem o Cássio, você tinha o Rafael Cabral. Eu acho que mudou sim, viu, Rizé? Que de patamar, sim, não mudou em campo, mas contratou grandes jogadores. Você pega o elenco sem esses caras, não, no gol é indiscutível. Não, em tudo. Mas o Caio Jorge muda tanto de patamar o ataque de um time do que era um dia, por exemplo. E o Jineno estava até machucado quando ele veio. Se for o Caio Jorge do Santos, aquele que fez. Não, eu nem acho. Quatro anos o Caio Jorge do Santos. Assim, mas é só um, né? Mas aí o Matheus Henrique é um cara de seleção brasileira. Ele está aqui jogando muito. O Wallace é excelente jogador. Enfim, o Lautaro Dias fez bastante fazer gol no Brasil. O Barreal já estava antes. Mas assim, são ótimos reforços. Mas ele ganhou boas. Mas para mudar tanto assim o time, que já vinha jogando bem. Agora o que eu acho que... Só para completar, desculpa, Ledio. E aí eu acho que muda também essa questão de contratações, é claramente alguém que quer gastar e tal. Técnico também. Não quero o técnico. O Ronaldo... É isso. Vou contratar um jovem. É. Técnico jovem, que eu vou gastar pouco com ele e que de repente vire um grande treinador. Era essa a sequência. E agora eu acho que o Pedrinho também. Não, eu quero os principais treinadores do Brasil. A mentalidade do Cruzeiro com a nova gestão é essa. E nisso faz sentido. Faz sentido que ele quer tudo do melhor. Ele quer o Cruzeiro, vai disputar aqui em cima. Então para eu disputar aqui em cima, eu tenho que ter o técnico campeão da Libertadores, não o iniciante na carreira. Essa que é a mentalidade do Cruzeiro atual. Não, isso eu não discuto. E até a chance de você falar, pô, eu quero o Diniz. Se eu não contratar agora, posso perder para outro clube. Exatamente. Isso eu não entendo. Eu só questiono por que no Brasil você não tem esse hábito de... Então tá, vou garantir o Diniz para janeiro. É isso aí. Contrato o Diniz e termino a temporada com quem já está com o meu elenco. Mas a temporada já está em viés de baixa. Os caras estão olhando, né? Deixa eu falar, não tem essa cultura, mas eu acho certo. Eu acho também. O Bayern acabou... Cara, você teve de investigar. Você pode falar, o cara, você já sabe que o cara vai sair. Eu vou pôr esse cara. Não é alemão. Mas mesmo na Alemanha, você acha que deu certo no Bayern? Não, eu acho que não. Não, agora, no ano passado. Não, não. O ano passado. Você já sabe que o cara vai sair, fica naquela moleza lá, ficam perguntando toda hora também. Eu acho que o ponto é o seguinte, o Klopp terminou a temporada pelo Liverpool. É uma questão de hábito. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. A gente não tem o hábito. Mas ali é uma despedida. Não, e também é uma despedida. O cara ficou andando. É uma história. A gente não tem esse hábito no Brasil. Não tem esse hábito. Eu só acho o seguinte, só para passar para o led rapidinho, eu acho que essa escolha também vem tão rápida assim. Por quê? Eu acredito, além do potencial que tem o Diniz, o Pedro e a direção olhou para o seu elenco, pela qualidade que ele contratou o elenco, e é o elenco que tem as características que o Diniz gosta de trabalhar. O elenco de pós-de-bola. O Cruzeiro é, pelo DNA do Cruzeiro, é um time que gosta, sempre foi um time que gosta de ter a bola, que joga com a bola nos pés. E você tem essa oportunidade, no momento em que, aí entra meu pensamento como atleta, ou treinador, não sou treinador, mas foi atleta, dentro do campo, o Seabra sabe que está ali na carta marcada. Cara, não pode dar sorte, chance para o azar. Não vai, bota o time, tem que ter a vitória, tem que buscar a vitória. Você acha que esses caras que estão lá na direção vão ficar olhando desempenho nessa hora? Não. Eles querem resultado. Se o Seabra ganha, não estou dizendo que foi por isso ou tinha que ser por isso, mas ele deu a chance que os direitos queriam. E o modo de ver, o Seabra só foi demitido agora porque o Fernando Diniz está livre. Claro. Eles querem um grande treinador. Alguém falou isso aqui, acho que foi o Conrado. Conrado. Quem são os principais treinadores do Brasil? Kite? Não estou me fazendo juízo. Livre o Diniz mesmo. Kite, Diniz. Cuca está livre. Eles tinham falado o Renato, né? O Renato. Eles tinham falado o Renato. O Renato está empregado. É, mas eles foram em cima do Renato. O Renato está empregado. O hashtag da seleção, o Fernando Diniz. Então vamos contratar o Fernando Diniz. Cuca, Diniz e Luiz Castro. É que não é do Brasil, né? Em dezembro a gente ia ter uma corrida pelo Diniz. Sem dúvida. E essa questão... Desculpa. Como vai ter uma corrida pelo Tite, se o Tite ficar livre no mercado. Você acha que o Tite vai ficar... Alguém não vai contratar o Tite? Vai contratar em um minuto. Claro. Dois minutos no máximo. E só o Tite mais, hein? Só para... Não, mas só para completar isso que a gente estava debatendo, Rizek. Também é diferente quando o Carlipin Hanks ganhou tudo. Ah, pô, chegou a hora de dar uma parada e aí todo mundo respeita. O cara já fez um trabalho, olha, é um processo de sair uma lenda do clube. Outra coisa é não estar dando certo, estou demitido, já contratei alguém porque eu não acho você... É uma espécie de contribuir na Europa. Você termina o ano e em janeiro eu vou contratar fulano. Isso é mais comum. O Brasil não tem isso. O Brasil já troca agora. O Brasil não tem cerimônia. Você avisar, você troca o futebol dentro do Vechar, o jogador... Ah, tu já está demitido? É. Ah, então está bom então. Só sete clubes da Série A. Você nem vai ficar aqui. Só sete clubes da Série A não trocaram de técnico esse ano. A nossa cultura é essa, cara. Você vai achar que é boa. Você vai achar que é muito dinheiro. Eu acho muito, tá? É, mas... Eu estou achando até muito. Deve ter... O River, no meio da Libertadores, demitiu o... Demi Keynes. Demi Keynes. Para trazer o galhado. É o Diniz da obra. Você está falando do Brasil. Gente, isso é um dinheiro que você desperdiça com multa recisória, com tempo perdido. Não é possível que vocês achem... Não, é legal assim. Como notícia, é legal. Tem notícia para caramba. Agora, como pensar como instituição... o motivo que o Cruzeiro fez isso agora. Para mim, ele só fez porque o Diniz está livre. É uma perda de tempo. É um gasto, cara. Não, eu não acho bom. Eu só discordo disso de contratar alguém para lá quando você acha que o cara não serve. Ele não serve agora. Quem você vai contratar? Se você já está achando que em janeiro você vai demitir o Seabra, aí é melhor demitir agora. Pelo sentido de assim, você está no meio de uma sul-americana, o time está vivo jogando de um jeito. Me parece que o Diniz pensa futebol completamente diferente do Seabra. E vai ter uma ruptura no meio de uma temporada. e não tem um papo de que normalmente os times demoram um pouco para assimilar. Será que ele vai quebrar isso tudo de uma vez assim? Não sei, só te perguntando. São 11 rodadas no Brasileiro, não é isso? 11 ou 12? Ele joga de um jeito. É, mas é possível que ele não saiba... Para quebrar... Por exemplo, Paulo Nunes. Por exemplo, Paulo Nunes. Com todo respeito ao gigante Cássio, que é um goleiraço. Cássio joga muito mal com os pés. Sim. Dá tempo. Cássio, partilhe agora. Cássio, partilhe agora. Para deixar ele confortável. É difícil. Dá tempo. Mas o Diniz vai fazer isso porque ele gosta do jogo assim. Então o Cássio já vai ter que começar já a refletir sobre isso. Porque hoje eu vim... Vou repetir isso aqui porque eu não posso... Refletir isso. Eu posso conversar. Cássio vai dormir hoje, cara. Exatamente. O Cássio na senhora está assim, meu Deus do céu. Vai começar tudo de novo na minha vida. Eu só queria ter visto o Diniz consertar o Marcão e o Danley. Era meu sonho. Danley também era perelo. Nossa, eu não sei um dos três, né? Marcão, Cássio e Danley. Qual é o pior dos pés? É o meu triad. Meu triad. Eu não sei qual é o primeiro na... Não sei qual é a sequência. Mas é esse triad, com certeza. Eu tenho falado hoje porque o Diniz passou uns dois anos no Fluminense. As pessoas esquecem como era o Fábio. O Fábio também era muito ruim. E assim, hoje... Com o pé. Com o ruim. Com os pés, né, gente? Pelo amor de Deus. Com o brilhado. Com o brilhado, né? Com o brilhado. Com o brilhado. Com o brilhado. Muito ruim com os pés. E ele saiu. Mas assim, cara, todos os times... Eu comento Série B aqui toda rodada. Todos os times já usam goleiro, gente. Isso aí é... Claro que o Diniz usa um pouco mais. Eu sei. Mas todos os times usam goleiro, goleiro da passe, sai topando... Claro, mas tem goleiro que é... Porque tem os goleiros que acham que é a cabeça 10 do time também. Eu tô falando que não é... O Corto Lá, por esse fã... Que pra mim é o melhor goleiro do mundo. Não é exatamente o forte dele jogar com os pés. É o melhor goleiro do mundo, né? Né? Mas o Cruzeiro foi lá e ficou se entrando. A minha dúvida é saber. Você pode escolher Diniz ou Luiz Castro que foi demitido da Arábia Saudita? Diniz. 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 Eu escolheria, inclusive, pro meu time, mas não foi o caso. Que é o... Que é, que é... Boa pergunta. O Niterói. E aí o... Agora, o Ceabra fazia um bom trabalho. Essa é a minha questão. Mas já que é pra tirar o Ceabra, que fazia um bom trabalho, é melhor contratar o melhor treinador do mercado, que é o Fernando Diniz. Por sinal, não deveria ter saído da seleção brasileira. E agora vai trabalhar no Cruzeiro. Melhor pro Cruzeiro. A torcida vinha xingando, vaiando o Ceabra. Uma coisa que eu não... Óbvio que o Diniz tá a degraus acima do Ceabra, que é um iniciante na carreira, né? Isso eu acho que não se discute. Uma coisa que eu tenho dificuldade de entender no Brasil é qual o problema de, por exemplo, ah, o Diniz tá solto no mercado, eu vou contratar antes que alguém pegue. Na Europa é muito comum você contratar o treinador pra iniciar a sua próxima temporada. E termina a temporada vigente com quem tá empregado. Aliás, às vezes começa até a temporada com o treinador que você sabe que no fim do ano vai embora pra chegada de outro. Foi assim, por exemplo, na ida do Guardiola pro Bayern de Munique. O Pim Hikes, nome histórico do Bayern, dirigiu o time, foi campeão da Champions e saiu porque já estava contratado o substituto. Eu não entendo por que no Brasil a gente não pode fazer isso. E me chama a atenção a demissão do Ceabra, não pela troca do Diniz pelo Ceabra, mas pelo fato do Cruzeiro tá praticamente na sêmima da Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro na sétima posição. Será o melhor momento pra fazer a troca, inclusive de quem enxerga futebol de maneira tão distinta, ou foi justamente por isso que o Cruzeiro fez a troca agora, pra mudar tudo na reta final de temporada? Debates que teremos hoje aqui. Conrado, boa tarde, bem-vindo à seleção. Tudo bom, Rezek? Boa tarde pra você, Lédio, Paulo, todo mundo com a gente. Concordo com o Lédio, não teria demitido o Ceabra por questão de sequência de trabalho, né? Você escolheu lá atrás, como você já falou, né? Acabou de ganhar do Libertar na ida, enfim, deu um trabalho de recuperação ali, né? Como um clube do que era o Cruzeiro recentemente, chegou a cair pra uma Série B, teve dificuldade pra voltar, reforço chegando durante a temporada, durante a temporada, então eu continuaria com o Ceabra, mas só pra falar da questão do momento, nos últimos oito jogos do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro ganhou só um. É só porque o Cruzeiro caiu de rendimento. O Cruzeiro não vive, apesar de ter, né, passou ali do Boca nos pênaltis, foi bem contra o Libertar na ida, mas o momento do Cruzeiro, e aí não só falando de resultados, né? O Cruzeiro caiu de rendimento. Muito tempo que a gente não fala que o Matheus Pereira fez um grande jogo, por exemplo. O Matheus Pereira era toda rodada. Então, deu uma quedinha assim, mas mesmo assim, isso faz parte. Eu manteria. E aí, claro, tô com o Lédio, né? Tomou essa decisão, com a qual eu discordo, eu acho que o Fernando Diniz é uma baita escolha. E pro Fernando Diniz, talvez seja, assim, uma grande oportunidade na carreira de ir pra um clube que tá contratando, tá com mais dinheiro. Geralmente ele vai pra clube que tá meio quebrado, ó, trabalha com isso aí, não tem zagueiro. Ele fala, não tem problema não. Eu acho que é tão problema da carreira dele, eu acho que ele precisa melhorar isso. Ele, não, não, eu trabalho aqui, não, boto aqui o Paulo Nunes. Não, já jogou bola, vai jogar de novo. Ah, o zagueiro, não, vou pegar ali o jardineiro, ele faz minha zaga aqui e ele vai resolvendo. Eu acho que é um problema, ele tem que fazer igual os outros técnicos, cobrar, me dar mais reforças, ele tá indo pra um time que tá com dinheiro, já contratou bem, eu acho que ele vai ter um bom material em mãos pra gente ver, de repente, o próximo passo do trabalho do Fernando Diniz. O Cruzeiro é o décimo terceiro colocado no segundo turno. Tá vendo? Caiu de rendimento. Sétimo no geral, mas é o décimo terceiro no segundo turno. O recorte do segundo turno tem que ser observado com atenção. Flamengo é o décimo quinto. Flamengo é o décimo quinto. Fora, Tite! O décimo quinto, então, tá pior que o Cruzeiro. O Atlético Paraná não é só o penúltimo. Então, né? Tá aqui a claração do retorno, ó, pra vocês. E vou aproveitá-la pra dizer que só sete clubes da Série A, só sete dos vinte, não trocaram de treinador na temporada. O Palmeiras, o Fortaleza, o Flamengo, o Bahia, o Criciúma, tô indo pela ordem, né? O Criciúma e o Bragantino. São os times que na temporada da Série A, eu sei que, por exemplo, o Juventude não queria trocar, mas se viu obrigado a trocar quando o Roger trocou. E essa é a classificação do segundo turno que tem o Fortaleza, líder com 19 pontos, o Palmeiras, vice-líder com 17, e o Botafogo com 16. Confesso que me chama atenção o Grêmio estar em quatro, porque eu não consigo enxergar esse rendimento do Grêmio. Pelo contrário, mas o Grêmio é o quarto time que mais pontuou, apesar de um rendimento ontem, por exemplo, horroroso, na minha opinião, do Grêmio. O Inter é o quinto colocado do retorno, todos com oito jogos. No retorno não tem aquela... os asteriscos, né? Todos com oito jogos no retorno. Olha o Vitória. E o Vitória é o sexto, é impressionante, né, cara? É. E só foi sair agora da zona do rebaixamento, mesmo assim... Você acha que o Vitória vai cair, mas ele tá em sexto no segundo turno, não é tão simples assim. É, por pontos perdidos ele está no Z4, né, que o Fluminense tem um jogo a menos e ocupou o lugar dele no Z4. Aí São Paulo, Vasco, Bahia e na segunda página a gente vê o Flamengo, décimo quinto. Chama atenção a campanha do Flamengo, hein? Chama atenção. O que me chama atenção ali, além disso, é o Bragantino e o Atlético Flamengo. Eles estão no Z4. É um sinal muito forte isso aí, cara. E Furacão, o vice-lanterna do retorno. É. Mas... vamos trazer informações. Antes, a gente quer falar com o Paulo Nunes hoje ou vamos deixar ali roteado? Vocês querem ouvir o Paulo Nunes hoje? O Lédio não tá deixando, tá tudo empolgado hoje? Deixa ele falar um pouquinho. Tudo bom o Paulo Nunes mesmo? Lédio falando, eu fico quieto. Eu tenho que ouvir o Lédio. Ouvir e aprender, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho aquela estratégia de falar nos 15 primeiros minutos. Ataca tudo nos 15 primeiros minutos. Já tenta fazer o gol, né? Boa tarde, Zé, Lédio, Conrado. Boa tarde a todos. Eu já vou começar discordando dos dois porque eu acho que o Cruzeiro demite o Seabra. Não porque eu queria que o Seabra saísse, mas pelo fato do que o Conrado acabou de citar no final. O Cruzeiro veio no viés muito de baixo. E lá atrás já o Pedro, o seu presidente, já tinha algum áudio vazado, aquele áudio vazado que normalmente eles querem que vaze, falado sobre o treinador, sobre o trabalho do Seabra. Juntando de cada um dos novos jogadores. Exatamente. Então, assim, eu acho que pelo que o Conrado trouxe das contratações, do peso que tem o Cruzeiro agora, eu acho que quem está lá dentro também está vendo que o desempenho é muito abaixo daquilo que se espera do Cruzeiro. Mas eu não quero falar do Cruzeiro, eu quero falar de um time que depois que saiu das competições vem mostrando que vai vender caro esse campeonato, que é o Palmeiras. Trabalhei nos dois últimos jogos do Palmeiras e me chama muita atenção esse time descansado, esse time cheio de combustível e ontem, sem o seu principal jogador, o primeiro tempo que o Palmeiras fez, me chamou muita atenção pela força, pela intensidade, pela marcação alta, pela pressão, pelos encaixes de marcação e, assim, contra um time que é muito difícil ser batido, que é o Vasco, que já demonstrou isso, a gente não está falando aqui que o Vasco está jogando uma exuberância, mas é um time para vencer, é difícil e o Palmeiras foi e conseguiu uma vitória convincente, eu só acho que a torcida do Palmeiras não está como a Beltar, todo feliz, indo para casa, tranquilo, porque está disputando só uma competição, a torcida do Palmeiras queria que ele estivesse nervoso em casa para estar disputando várias competições, então eu acho que o Palmeiras está num momento muito bom, mas vai atrás de um time que para mim também está jogando o melhor futebol que é o Botafogo, mas vai ter campeonato até o final para a Miandra. Olha, eu lembro que é o objetivo